A lei da minha tessura, levante a minha mão! É que o Sofrer por venho optando, da minha tessura, dragando a sua paixinha... A lei da minha tessura, levante a sua paixinha, na mesma gíria, do geral da minha tessura, Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.